Bom gente, nós estamos chegando no período junino e hoje eu vou fazer aqui uma torta caipira, que ela é de milho com frango. Para iniciar eu já tenho aqui uma frigideira no fogo, vou colocar banha de porco. Mais ou menos uma colher de sopa, vou deixar ela derreter e aquecer. A banha aqueceu, vou colocar uma pitadinha de açafrão. E vou colocar alho, sal e pimenta bode. Vou deixar ela derreter e vou colocar aqui a cebola, também da paixinha fogana, que eu não quero ela frua. Olha, a cebola refogou, pode observar que ela começou a ficar transparente. Vou colocar aqui duas espigas de milho no meio. Esse milho aqui é milho natura, um milhozinho mais novo. Mas quem não tiver acesso ao milho natura, pode usar o milho de lata também, que dá certo, viu? O milho já está bem refogadinho, ele cozinhou. Pode observar que ele até mudou de cor, fica mais transparente também. Então vou colocar aqui um tomate picado, inteiro, com semente, casca. E vou deixar esse tomate que dá uma murchada. Olha, o tomate já começou a murchar também. Vou colocar aqui 200 gramas de peito de frango que está cozido e desfiado. Está um pouquinho interlatado, mas aqui eu vou mexendo, porque ele tem que desinterlatado. Vou pegar um gato aqui, olha. Olha, já está soltinho, já o peito de frango. Por último, eu vou colocar duas pimentinhas pequenas, que é a pimenta de cheiro. Eu gosto de colocar por último, porque ela cheira mais. Vou colocar cebolinha. Cheiro verde a gosto, pode colocar salsa, pode colocar quento. Esparramar aqui. E agora, por último, eu vou colocar queijo palha. Bem picadinho. Queijo palha lá, dando uma adeúntica. Não vou deixar esse queijo aqui derreter agora. Vou retirar do fogo, vou reservar e vamos começar a preparar a massa. Então, vou começar aqui colocando no liquidificador. Os líquidos primeiro, vou colocar o leite. Uma xícara e meia de leite. Três ovos. Uma caixinha de creme de leite. Meia xícara de óleo. 50 gramas de queijo ralado, queijo curado, queijo coalho. Uma espiga de milho in natura, mas pode ser de latinha também. Dá mais ou menos 170, 180 gramas. Uma pitadinha de sal, bem pouco, porque o queijo tem sal. Se precisar, a gente ajusta o sal. Uma pitadinha de pimenta do rei, opcional. Vou tampar e vou liquidificar. Bom, a gente já bate aqui por mais ou menos um minutinho. Já triturou o milho. Agora eu vou bater de novo. Vou retirar a tampa e colocando o trigo aos poucos. Tchau. 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 Misturou bem. Agora, por último, o fermento, que é uma colher. A quantidade de trigo foi duas xícaras, viu? Porque eu não falei. Agora a gente não vai bater mais. Eu só vou mexer ela aqui. Bom, gente, eu mexi aqui, mas quem quiser pode pousar também. Aqui agora é só despejar na forma. Bom, eu tenho a forma aqui preparada. Ela está untada e polvilhada com trigo. Eu cortei as palhas de milho, passei ela na água quente, grudei aqui com margarina para fazer a decoração. Mas é opcional. Vou despejar aqui e fazer o fundo com a massa. Vou esparramar. Agora eu vou vim com o recheio, né, que estava reservado. Vou colocando um pouquinho para ficar bem esparramadinho. Pronto. Então, terminei aqui. Agora aqui eu vou ajeitar com o garfo assim, ó. Espalhei bem. Agora, para dar um sabor, um toque goiânia, eu fiz aqui um creme de piqui. Que é uma colherzinha de requeijão, leite e piqui em conserva. Vou dar uma esparramada aqui. Mas isso aqui é opcional, viu? Porque muita gente que não tem acesso ao piqui, pode fazer sem esse creme aqui, ó. Vou colocar uma camada de queijo e mussarela. Vou colocar uma pitadinha de orégano aqui por cima do queijo. E por último, agora, a gente vem com a massa. Então, aqui agora é só levar no forno a 180 graus. Bom, gente. Depois de 45 minutos em média, a torta dourou, assou e aqui agora é só servir. Pode ser servido no café da manhã, na merenda e fica como sugestão para as festas juninas. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto